Fala meus amigos Estamos aqui na esperinha aqui hoje de estopeiro O painete está aí O equipamento está aqui Chegamos já de noite galera Deu nem de fazer o vídeo para mostrar para vocês Mas está jogando bom Olha o tanto de flor lá Plumeando de lanterna já Está bom de bem furado Eu volto com vocês para mostrar o conteúdo final Final da esperada Tchau 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 É meus amigos Vamos descer Bora Pessoal O Paca veio aí Deu uma vaciladinha Ela passou direto para lá E o tabui ali embaixo Não sei se era uma anta E o parceiro fez um flash pra ali Eu vi um ali E o oidou um pra ali Ele iluminou E ele fez um flash E uma pra ali, bora ver se deu certo Valeu É galera O parceiro garantiu o lado dele Esperinha tá boa demais A estradinha tá aí Boa, boa, boa Espera Que hoje andou muita caça Tem um lado dele que é muito sujo Aí dentro veio muito bicho Aqui pra baixo Aqui veio também Aí a que veio do meu lado Eu dei uma cochilada Ela passou do ponto Mas ainda fiz o vídeo ainda É isso aí Aquilo abraço Tamo junto Tô 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 Tô